Fala meu povo da Roda, estive bem com vocês Luiz Eduardo Pocato, tá aí a placa galera Buriti Bravo, à direita, Caxias de Esquerda e Teresinha na frente Tamo aqui no trecho do baú, né? Famoso baú Tamo vindo de Presidente Dutra, eu, meu amigo Aziz Baúro e Lucas Ferreira É, asfaltado aqui até Buriti Bravo agora Aí o pessoal da construtora aí, ó Que fez a rodovia Vamos pegar agora sentido Caxias, galera Aí vai pra Timon, ó, direto Positivo, Timon, Teresinha Daqui do baú pra Presidente Dutra, dá 127km Vamos agora seguir pra Caxias Daqui pra Caxias dá 40km Daqui do baú, beleza? Galera que tá chegando agora, conhecendo aí os municípios maranhenses Os trechos, os povoados Já se inscreve no canal, né? Se inscreve no canal da Rodagem aí É só clicar no botãozinho inscrever-se Ativar o sininho de notificações para todas E também deixar o like no vídeo, né? Beleza, galera? Vamos embora, vamos subir agora sentido Caxias Saí daqui do baú E vamos que vamos Mostrar um pouquinho aqui do baú pra vocês Farei aqui há muitos anos atrás Pra jantar aqui, almoçar Acho que jantar foi Tava indo pra Buriti Brava Vindo de Caxias pra Buriti Brava Na unidade da mulher E vamos nós Deixa eu ver se eu acho essa MA aqui pra colocar pra vocês, viu? MA de Buriti Brava Faz E liga Na verdade é Colinas, né? Liga Colinas e a Caxias Essa aqui Beleza, rapaziada? E vamos que vamos Desbravando Maranhão Digitalizando os municípios maranhenses E colocando aqui no canal da Rodagem E vamos nós Vamos nós Aí já já estamos lá na princesinha do sertão Pra fazer mais um descarregamento Vamos que vamos, vamos que vamos Já é quarta-feira Essa previsão de viagem é chegar na sexta, né? Aí a placa aí, ó Caxias a 40 quilômetros Caxias Pois é, galera Eu tô um pouquinho sumido aí Não postei vídeo essa semana Porque A correria, né? O serviço apeiou lá dentro São Luís E agora eu viajei de novo Mas aí eu vou juntando os vídeos E vou postando pra vocês Quando eu tiver aí de São Luís De novo agora Final de semana Final de semana passada Eu fui no interior, né? É, olhar umas coisas lá De papai lá Uns terrenos As coisas, a casa Tem que fazer e vender Botar pra venda E aí não deu como postar os vídeos também Viu? Inclusive, quem tiver interesse Comprar uma casa no município de Zedoca Lá no centro Rua 7 de setembro, né? Tá à venda, né? É só entrar em contato comigo aí As mensagens aí no canal, beleza? E vamos que vamos Vamos lá Já já eu volto de novo E aí, galera? Estamos de volta Olha como é estreito aqui, ó Estreitinho aqui é perigoso Estreito Acostamento ruim Não tem acostamento de preste Tem outros trechinhos de buraco Aí, ó Como é que tá aí Asfalto Aqui requer muita atenção, galera Aqui é cruel Aqui tem que tá ligado Todo tempo Tem umas estradinhas que eu vou te contar Viu, Niu? Tem muita atenção, pessoal Muita atenção mesmo Tem muita estrada no Maranhão que é assim, ó Estreita Acostamento cheio de mato Essa agora eu vim ali por dentro de Joselândia, né? Não deu pra filmar Joselândia Porque eu passei de noite Mas eu vim de Pedreiras Pra Joselândia Meu amigo De Joselândia Pra sair aqui na BR Tem uns trechinhos estreitos O mato cortando pra dentro da pista É meio ruim Pra não dizer que é tudo ruim Cê tá doido Passar dois carros lá é uma dificuldade Muito mato mesmo Assim acaba que Tem lugar que Que pouco movimento, entendeu? Pouco isso de movimento aí O pessoal esquece De tá fazendo a manutenção E acha que não vai passar caminhão lá Não passa Pode não ter o fluxo no ABR Mas sempre vai passar E vamos lá Já estamos lá em Caxias Solta o som Vamos lá no ABR Vamos lá no ABR Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Calou da gotas Calou da gota Cês não tão entendendo não Essa região aqui é respeitada, né Codó, Caxias, Timó No verão, né Meu amigo Cê tá maluco Vamos já já finalizar o trecho, galera Do baú até Caxias Fiz alguns cortes O verde não ficar muito longo Mas eu mostrei os principais povoados Alguns eu não mostrei, mas mostrei os principais A galera está tirando o cochilo aqui Os quebramolas invisíveis Vamos já chegando em terras de Caxias Estou passeando aqui para o vídeo fechar em 20 minutos Vai dar certinho para a gente chegar lá na rotatória Conte sobre o rio Riacho Itapecuru Agora eu já estou enxergando Caxias E aí Esse lado de Caxias aqui cresceu foi muito Na época que eu passei aqui há muitos anos atrás Acho que há uns 6 anos, sei lá Não estava assim não Pois é, galera, esse aqui é outro acesso a Caxias Para quem vem de Colinas, para quem vem de Colinas, Corinto Bravo O Presidente Dutra, o Presidente Dutra, o Presidente Dutra, o Timon Valeu Valeu, rapaziada, Bernardo, o Presidente Dutra, o Presidente Dutra, o Presidente Dutra, o Presidente Dutra, o Campeon Tchau.